A gente tem que usar essa estrutura de proteção social que foi desenvolvida nos últimos 30 anos. Então o Brasil desenvolveu essa rede de proteção social que envolve o Cadastro Único, o Programa Bolsa Família, também o SUS, a Estratégia de Saúde da Família, que chega em quase todos os municípios brasileiros. Então a gente tem uma estrutura, apesar de ser um país muito grande, que chega em grande parte dos municípios. Então nós vamos ter um aumento da dívida pública muito grande e uma hora a gente vai ter que debater quem vai pagar a conta. E eu espero que nesse momento a gente decida realmente aumentar os impostos sobre a parcela mais privilegiada da população. E aumentar a alíquota sobre o imposto de renda, aumentar o imposto sobre herança, aumentar a tributação de dividendos. Essa questão, inequivocamente, vai surgir em breve. Obrigado. 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 Obrigado.